Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Que alegria podermos começar mais uma semana juntos como uma família de fé que se une diariamente para rezar juntos a nossa oração da manhã, os cinco minutos de Deus. Nesta segunda-feira, nós vamos refletir sobre a importância de buscar agradar a Deus e de ser aprovado por Ele em todos os atos que praticamos. Vamos ver que devemos praticar o bem não para sermos vistos e reconhecidos pelas pessoas, mas para que sirvamos de exemplo para aqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus. E hoje vamos também orar para que nos tornemos cada dia mais reflexo da presença de Deus. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Viva de tal forma que Deus esteja contente com você, que Ele possa aprovar todos os seus atos. Porém, viva também de tal modo que os outros possam sentir-se com desejos de imitá-lo, que sintem em seu interior anseios da própria superação. É bem verdade que você não deve praticar o bem só para que o vejam, mas não é menos verdade que você é obrigado a ser exemplo para os que estão à sua volta. Teresita González, morta aos 21 anos num convento de Carmelitas, propusera aquele lema para sua vida, Senhor, que quem olhe para mim te veja, que todos os que olhem para você não tenham outro remédio senão ver a Deus em você. E quem ouvir você, quem vir sua maneira de proceder, quem presenciar suas reações, se vejam impelidos a ver a Deus, a ouvir a Deus e a sentir a presença de Deus. Passagem bíblica de hoje. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio. para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5 versículos 14 a 16 Oremos O Pai Todo-Poderoso O Pai Todo-Poderoso Nessa manhã de segunda-feira queremos agradecer ao Senhor por ter se dado a conhecer a cada um de nós agradecer o Senhor por colocar no coração de cada um dos teus filhos o desejo de fazer o bem o desejo de ser luz o desejo de ser exemplo para os que estão à nossa volta Hoje, Pai, queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que nessa semana nos nossos atos e palavras nos nossos gestos e comportamentos as pessoas possam sentir a Tua presença as pessoas possam perceber que Tu estás no meio de nós que nós sejamos reflexos que nós sejamos setas que apontam para Ti e que no decorrer desse dia possamos espalhar o Teu amor a Tua paz por onde quer que possamos ir que desça sobre nós que desça sobre essa manhã que se inicia a bênção deste Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém